Bem-vindos, bem-vindas à 11ª edição da oficina WIC Mídia Educação, promovida pelo grupo de usuários WIC Movimento Brasil. Eu sou a Marília Carreira, gerente de projetos aqui do WMB, e deixo para vocês os meus contatos, o meu e-mail marília.carreira.wmnobrasil.org e o meu usuário na WIC, mcarreira, entre parênteses, WMB. Na oficina WIC Mídia Educação de hoje, nós contamos com a participação da pesquisadora formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Amanda Júlio, e também contamos com a participação do pesquisador formado pela Universidade de São Paulo, a USP, o Tiago Lumbiana. A Amanda falará sobre o WIC Mídia e decolonialidade, enquanto o Tiago falará sobre o WIC Data como um banco de dados livres. Em relação às próximas edições das oficinas WIC Mídia Educação, lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terceiras e quartas-feiras do mês. Para quem é recém-chegado aqui na nossa rede de apoio, entre os objetivos dos nossos encontros mensais estão apresentar dados atualizados sobre programas de WIC Educação, que eu vou fazer daqui a pouco, auxiliar profissionais de educação que utilizam plataformas WIC Mídia em sala de aula, compartilhar experiências, incluindo desafios encontrados na utilização de plataformas WIC Mídia em sala de aula. Aqui destaco o cenário em que nós nos encontramos hoje em dia de disseminação de modelos de educação híbridos em função da pandemia de Covid-19, estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo usando tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, e também fomentar uma rede de apoio composta e voltada para profissionais de educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Em relação a este quinto objetivo, aproveito a oportunidade para destacar o andamento do projeto WIC Loves Bahia, lançado recentemente por nós do WIC Movimento Brasil. Vocês conferem mais informações sobre o WIC Loves Bahia na página oficial do projeto na WIC. WIC, lá vocês vão encontrar dados sobre as editoras, sobre o WIC Concurso que está acontecendo, inclusive, e sobre os programas de educação que visam justamente capacitar professores para que eles desenvolvam atividades de WIC Educação em sala de aula em escolas do interior do estado da Bahia. Então, mais uma vez, para vocês terem acesso a todas essas informações do WIC Loves Bahia, confiram a página oficial do evento na WIC. Aqui, um panorama dos programas de WIC Educação. Na primeira coluna, vocês conferem os números apresentados na oficina WIC Media Educação do mês anterior. E em verde ou amarelo, vocês conferem os dados atualizados agora do mês de julho. Então, nós contamos atualmente com 205 programas de educação, mais de 4.600 editores, 120 milhões de palavras adicionadas, 303 mil referências adicionadas, mais de 85 milhões de visualizações de artigos, mais de 120 mil artigos editados, mais de 66 mil artigos criados, além de 61 mil carregamentos no Commons. Lembrando aqui que quando falamos em Wikimedia Commons, estamos falando no projeto Irmão, por assim dizer, da Wikipédia, que é o repositório de arquivos de mídia como imagens e vídeos da Wikimedia. Vocês podem acompanhar os trabalhos da nossa rede de apoio pela nossa página na Wikiversidade. Vocês podem também acessar as gravações de todas as oficinas Wikimedia Educação via Wikimedia Commons ou via YouTube por meio dos links disponibilizados aqui na tela. Para falar conosco, vocês podem entrar no nosso canal no Slack WMB Educação. Para fazer parte do nosso canal no Slack, enviem um e-mail para wmnobrasil.org ou por e-mail do mesmo endereço de e-mail, vocês podem enviar críticas positivas ou não tão positivas assim, comentários e sugestões. Então, reforçando, o nosso e-mail oficial é wmnobrasil.org. Aqui, menciono alguns materiais de apoio, tanto para os pesquisadores quanto para os professores. Então, temos a brochura Wikipédia de A a Z e também temos os tutoriais em vídeo, todos estes materiais disponibilizados aí no Wikimedia Commons. E temos também o painel de controle, que é uma ferramenta que permite o gerenciamento de atividades de Wikimedia Educação. Por meio dela, vocês podem ter acesso ao total de edições realizadas pelos alunos, o total de carregamentos também feitos por eles no Wikimedia Commons, além de acessar outros programas de educação na sua região e em outros locais do mundo inteiro. Então, é isso. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Reforço aqui os meus contatos, o meu e-mail marilia.carreira.wmnobrasil.org e o meu usuário na wiki, Marília Carreira Entre Parentes WMB. Agora, então, nós ficamos com as palestras dos nossos convidados. Amanda Jurno, que falará sobre Wikimedia e decoloniedade. E, na sequência, Tiago Lubiana, que falará sobre Wikidata como um banco de dados livres. Então, passo a palavra aqui à Amanda Jurno, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Amanda, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Marília. Fico muito feliz de vocês terem me convidado. Espero que eu traga alguma coisa interessante para a gente bater um papo aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e também vou ficar sem vê-los. Então, por favor, me acione no áudio. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Mais uma vez, obrigada. Espero que a gente consiga conversar aqui. Eu me chamo Amanda, chefe de Jurno. Eu tenho a formação toda em comunicação. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em comunicação. E faço parte do Wikimovimento Brasil há apenas três meses. Então, o universo WIC ainda é um pouco novo para mim. Há muita coisa a aprender, muita coisa a entender. Mas eu já consigo ver muita potencialidade nesse universo. E eu quis trazer hoje justamente uma discussão acerca da potência desse ambiente, dos projetos WIC como um todo. para a gente poder pensar processos decoloniais que fujam um pouco dessa perspectiva eurocêntrica do norte global, muito focada nessa visão reproduzida mesmo ao longo dos séculos, da maioria de homens brancos, nessas regiões mais ricas do norte global, heterossexuais, enfim. Bom, eu também faço parte de dois grupos de pesquisa que eu coloquei aqui embaixo, o REST da UFMG e o GAIA na USP. E esse é o meu e-mail e o meu usuário na WIC, se vocês quiserem falar comigo. Bom, então eu organizei aqui o meu pensamento do quê? Que eu estou pensando em trazer para a gente conversar hoje. que é, a partir da ideia de que todo conhecimento é situado, todo ele, todo conhecimento, inclusive o conhecimento científico, ele é situado, contextualizado e localizado, a gente só pode pensar na construção de um conhecimento que realmente se diga representativo do mundo que ele pretende representar, quando os diferentes atores que fazem parte desse mundo são adicionados a essa conversa. E eu vejo nos projetos do WIC um espaço que proporciona esse espaço para representação, esse espaço para trazer essas pessoas para a conversa, algo que outras plataformas online, digitais, que também se pretendem universais, não também que se pretendem universais, não proporcionam. Mas esse espaço no WIC, nos projetos do WIC, ele ainda precisa ser ocupado. Então, antes da gente entrar nessa questão, eu vou passar primeiro por essa ideia do saber localizado, para depois a gente passar por uma visão das plataformas e chegar, então, no WIC, e principalmente o WIC Data, como que a gente pode pensar essa ação, essa perspectiva um tanto mais ativista nesse ponto decolonial. Então, a gente parte da ideia de saber localizado, principalmente das grandes feministas, principalmente ligadas aos estudos de ciência e tecnologia. Uma das minhas favoritas é a Dana Haraway, e eu trouxe aqui uma indicação de leitura para vocês, para quem tiver mais interesse, que é esse texto dela sobre saberes localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. Nesse texto, ela vai discorrer sobre essa ilusão da objetividade da ciência, da objetividade em si, e como que a perspectiva feminista trabalha com essa ideia de objetividade. Então, ela vai argumentar que, na verdade, todo conhecimento, ele é um nódulo condensado num campo de poder agonístico. Então, todo conhecimento, inclusive, e isso é muito importante a gente sempre se alientar, inclusive o conhecimento científico, ele é todo permeado por questões subjetivas, políticas, econômicas, contextuais, né, e de poder, que muitas vezes a gente se esquece. E quando a gente, hoje, com a questão da pandemia, que a gente foi, infelizmente, obrigado a passar por esse processo todo, a gente consegue ver mais claramente como que esses processos científicos, né, por exemplo, na produção da vacina, eles são permeados por várias questões subjetivas, políticas, de interesses de vários grupos, que muitas vezes a gente não percebe isso ao longo da história da ciência, ao longo de quando a gente lida com a ciência de uma forma geral. Então, acho que a pandemia trouxe essa empiria para nos mostrar como que a ciência, ela também é feita de processos, também é feita de escolhas, também é feita de interesses diversos, né, e também de poder. E a ciência, historicamente, ela tem sido feita no norte global, tem um viés luminista, né, um viés centrado na forma de conhecimento do iluminismo mesmo, essa ideia dessa racionalidade, dessa objetividade, e que em si mesmo carregam todas essas questões, essas formas de olhar para o mundo que não são universais, né, não significa que elas sejam erradas, não significa que elas devam ser finalizadas, acabadas, não é isso, mas é que a gente reconheça que elas são apenas uma forma de se olhar para o mundo, apenas uma forma de conhecer o mundo, há muitas outras formas de conhecer o mundo. Então, a Dona Haroi vai dizer que a racionalidade era simplesmente impossível, uma ilusão de ótica projetada de maneira abrangente, a partir de lugar nenhum. As histórias das ciências podem ser eficazmente contadas como histórias das tecnologias, essas tecnologias são modos de vida, ordens sociais, práticas de visualização, tecnologias são práticas habilidosas, como ver, de onde ver, quais os limites da nossa visão, ver para quê, ver com quem, quem deve ter mais de um ponto de vista, nos olhos de quem se joga areia, quem usa viseiras, quem interpreta o campo visual, qual outro poder sensorial devemos cultivar além da visão. O discurso moral e político deveria ser o paradigma do discurso racional nas imagens e tecnologias da visão. e isso a gente acaba esquecendo um pouco, né? Então, quando a gente lida com conhecimentos de uma forma geral, a gente acaba se esquecendo de que ele não é universal, de que ele parte de um ponto de vista, de que ele parte de questões de interesse, de questões de poder, que a gente muitas vezes se esquece. Então, o único modo, a partir dessa perspectiva feminista, defendida pela Haru, o único modo de encontrar uma visão mais ampla do que a gente está olhando, do que a gente está estudando, ou do próprio mundo em si, é estando em algum lugar em particular. A partir de um ponto localizado, a gente consegue ter uma perspectiva, ao contrário dessa ideia da ciência, de que ela conseguiria olhar o mundo de uma forma deslocada, essa visão de cima, como se fosse um deus que olha para o mundo sem interferir nesse mundo, né? Então, as feministas vão dizer não, não existe isso, a gente precisa estar em algum lugar, para poder olhar. E assumir isso é o primeiro ponto para a gente poder pensar em produzir um conhecimento que tenha uma visão mais ampla. A questão da ciência para o feminismo, de respeito à objetividade, como essa racionalidade posicionada. As imagens não são produtos da escapatória ou dessa transcendência de limites, como se a gente pudesse ver de lugar nenhum, né? De visões de cima, mas sim da junção de visões parciais e de vozes vacilantes numa posição coletiva de sujeito que promete uma visão de meios e de corporificação finita, continuada, de viver dentro de limites e contradições, visões de algum lugar, né? Então, então é isso, para a gente construir essa visão que pudesse se pretender um pouco mais universal, que pudesse representar realmente conhecimento ou representar o mundo, ela teria que estar localizada e para que a gente conseguisse ter uma visão um pouco mais ampla, seria na somatória de visões, de preferência de visões distintas, né? Bom, então agora uma pausa para a gente entrar na questão das plataformas. A gente sabe como que as plataformas em geral de mídias funcionam, né? Elas têm a agência de algoritmos, a agência de critérios de seleção, a agência da subjetividade dos programadores, da subjetividade dos seus adeptivos, interesses políticos e econômicos, e funcionam basicamente com a venda de espaço para anúncios e a produção de conhecimento para direcionar e personalizar essa exposição de anúncios. Então, no fundo, no fim do dia, o que elas querem é manter os usuários por mais tempo nessas ambiências, porque elas vão coletar mais dados sobre eles, expor esses usuários a mais anúncios, o valor de venda desse espaço vai aumentar com o aumento da audiência e também com o aumento do conhecimento sobre como melhor focar esses anúncios e entra num ciclo vicioso. Essas plataformas que a gente hoje, né, plataformas poderiam ser, por exemplo, o Google, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o YouTube, elas estão muito focadas numa visão de mundo do vale do silício, né, e que continua repetindo essa ideia, esse ponto de vista produzido por essas mesmas pessoas que continuam produzindo essa infraestrutura de conhecimento, essa, que continuam ditando o que é que deve ser visto, por quem deve ser visto e como deve ser visto, né. Então, cada vez mais a gente vê essas plataformas adentrando as nossas comunicações, adentrando todas as nossas áreas sociais, né, um processo que se chama plataformização da sociedade e cada vez mais interferindo com essas suas lógicas próprias no que a gente acessa, no que a gente vê, no que a gente deixa de ver, né, no que a gente considera relevante, importante, e continua fazendo com que essa internet da maioria seja produzida por uma minoria, que é essa minoria ocidental, essa minoria branca, essa minoria masculina, heterossexual, dentro de uma norma vigente. O design e a arquitetura e a governança dessas plataformas e ferramentas que se dizem globais, né, elas não são, elas não se vendem como ferramentas do vale do silício. O Facebook se diz global, ele diz representar e conectar todas as pessoas do mundo, o Google diz que te mostra todo o conteúdo que está disponível na internet, né, então o design e a arquitetura dessas plataformas, ele raramente inclui mulheres, pessoas de cor, pessoas do sul global, que seria dizer da África, da Ásia, das Ilhas do Pacífico, da América Latina, do Caribe, então raramente inclui a perspectiva dessas pessoas no que está sendo produzido, no que está sendo circulado, no que está sendo considerado como importante, né, que merece ter visibilidade. Então, apesar de todas essas plataformas que estão aí presentes na nossa rotina, no nosso dia a dia, apesar de, elas têm esse viés muito focado e partindo desse ponto de vista localizado num contexto cultural, político, econômico muito específico, né, e apesar de mais de 58% da população mundial ter acesso à internet e 75%, agora esse número já subiu para 80%, 80%, desculpa, eu não corrigi, 80% desse, dessas pessoas está, peraí que faltou um pedacinho aqui que ficou para fora, mil perdões, pessoal, então apesar de mais de 58% da população mundial ter acesso à internet, de quase 80% dos que estão online estarem no sul global e 45% de todas as mulheres estarem online, é ainda a perspectiva de homens principalmente brancos, heterossexuais, norte-americanos que continuam editando como as infraestruturas de conhecimento são criadas e administradas, isso significa que as plataformas, as políticas e os protocolos da internet são criados por e decididos pelo contexto local dos Estados Unidos tornando esse local muitas vezes não questionado como global como representativo do resto do mundo, né, e aí a gente entra nos projetos WIC que trazem essa oportunidade essa potencialidade de que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo possa participar possa ser um voluntário se tornar um editor se tornar um colaborador produzindo o seu conhecimento a partir do seu próprio ponto de vista, né, e além disso os projetos WIC eles não são voltados ao lucro, eles são abertos a esse público amplo e qualquer pessoa que tenha interesse pode contribuir com o mínimo de conhecimento técnico necessário, né, então o contrário dessas plataformas que hoje são grandes responsáveis pela circulação do conhecimento, a circulação das informações, nosso acesso à comunicação e à informação, eles não são, os projetos WIC não são fechados, né, não são trancados a sete chaves, esses algoritmos, esses critérios de organização, essas categorias de classificação, elas são abertas para edição, são abertas para reedição, são abertas para questionamento, né, é lógico que há um processo para que se questione isso, não é simplesmente eu vou lá, vou questionar e vou mudar, não é assim que funciona, mas há essa abertura para esse processo de questionamento que não há nessas outras plataformas, então, os projetos WIC, eles nos oferecem, eles se colocam como uma plataforma para a circulação de um conhecimento que pode ser decolonial, que pode mostrar uma outra perspectiva, que pode trazer outras perspectivas, se não a daquelas dessas outras plataformas que estão aí no centro da circulação de informação online hoje, mas isso não é tão verdade, porque apenas 20% do mundo, principalmente sendo editores homens da América do Norte e da Europa, são responsáveis por editar quase 80% do que está na Wikipédia, por exemplo, né, então, como quem você é, impacto que você cria, essa falta de diversidade nos editores, dentro dos projetos WIC, também leva à falta de diversidade do conteúdo, pesquisadores, sempre embaixo eu estou colocando as referências acadêmicas de onde estão essas discussões, tá, gente, então depois eu vou disponibilizar os slides e vocês podem, eu coloquei os links dos PDFs dos artigos todos, vocês podem acessar. Então, como uma pesquisa recente do Oxford Internet Institute descobriu que embora a África tenha quase o dobro da população da Europa, apenas 15% do número de artigos na Wikipédia é sobre a África, né, então a gente vê que essa experiência dessa visão muito focada nesse norte global, ela continua sendo reproduzida ainda nos projetos WIC, né, no Wikidata, a gente também tem esse problema. E a Wikidata, a Wikipédia, ela é apenas um exemplo da experiência profundamente distorcida da internet, do design da arquitetura da internet, a produção e reprodução de conhecimento na internet, essa esfera pública globalizada reflete não só as desigualdades estruturais representativas do nosso mundo, como pode muitas vezes amplificá-los e aprofundá-los. Então, a natureza sociotécnica, ainda assim, a natureza sociotécnica da internet também pode engendrar processos potencialmente emancipatórios, nos quais essas comunidades ditas na margem, entre aspas, desse mundo físico e virtual, podem produzir e curar o seu próprio conhecimento online. Então, o que eu vejo, o que esses pesquisadores têm defendido sobre os projetos WIC, aqui a gente está falando, esses pesquisadores falam especificamente da Wikipédia, mas a gente pode pensar sobre todos os projetos WIC, é que há esse espaço para uma produção diferente dessa norma, uma produção centrada nos nossos próprios pontos de vista. Se a gente voltar lá na Harway, seria trazer esse saber localizado a partir da perspectiva dessas próprias pessoas que cultivam e que são detentoras, são guardiãs desses saberes localizados, há esse espaço para trazer esse conhecimento online, ainda que isso não tenha sido feito. Então, assim, a Wikipédia, por exemplo, é uma enciclopédia que pretende crescer e se tornar verdadeiramente a soma de todo o conhecimento humano, mas para fazer isso ela precisa de conteúdos localmente relevantes que conectem a maior parte do mundo, não apenas a minoria desse mundo como tem sido feito até agora. Tem muitos pesquisadores que estão começando a questionar isso, a argumentar como que o conhecimento ainda é muito focado nessa perspectiva colonial, entre aspas, essa perspectiva do norte global. Só que a Wikipédia reflete as realidades do mundo em que vivemos, a Wikipédia e os projetos de forma geral, e as maneiras pelas quais o poder e o privilégio operam hoje e tem operado historicamente. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que ter uma atitude ativa mesmo, a gente tem que olhar, perceber, olha, estamos reproduzindo um certo ponto de vista, estamos reproduzindo um certo tipo de conhecimento que foi dado como o melhor, como o mais verdadeiro, mais objetivo, mais científico, né, como que a gente pode agir para mudar e trazer outras perspectivas para dentro dessa discussão. Os saberes localizados, vai dizer a Harway, requerem que o objeto do conhecimento seja visto como um ator e um agente, não como uma tela, um terreno ou um recurso, né, seria como algo acabado. E, finalmente, nunca como um escravo do senhor que encerra a dialética, apenas na sua agência e sua autoridade do conhecimento objetivo. O mundo nem fala por si mesmo, nem desaparece em favor de um senhor decodificador. Os códigos do mundo não jazem inertes, apenas à espera de serem lidos. o mundo não é matéria-prima para a humanização. Nenhuma doutrina específica de representação ou decodificação ou descoberta é garantia de nada. Então, a gente não pode seguir reproduzindo certas formas de olhar para esse conhecimento, certas formas de olhar para esses dados, para essas informações que a gente está trazendo para os projetos WIC, sem questionar de que ponto de vista a gente está colocando, né, com que, com que a gente está dando visibilidade a que tipo de dados, a que tipo de informação, será que a gente não deveria trazer outras questões? Qual que seria a nossa parte enquanto pessoas no sul global? O que é que a gente quer falar sobre nós mesmos, né, então ter essa atitude um pouco crítica em relação também à forma como a gente traz esse nosso conhecimento, esses nossos dados para os projetos WIC e na internet de forma geral. Essa ativação permanente problematiza distinções binárias, como sexo e gênero, por exemplo, seria uma distinção binária, mas sem eliminar a sutilidade estratégica. Então, não é que a gente vai seguir questionando categorias de inserção, por exemplo, no Equidata, a de infinito. A gente vai usar as categorias que estão ali, mas sem usá-las inocentemente, sem usá-las achando que elas são o fim em si mesmo, elas estão ali para não servir em um determinado momento, mas elas podem ser alteradas, elas podem ser transformadas se elas não mais nos servirem, se elas não mais forem interessantes, se elas não mais representarem aquilo que a gente quer que elas representem. Então, aí a Harway vai dizer que a objetividade, ela então não diz respeito a esse desengajamento, né, dessa visão de lugar nenhum, essa visão de cima, mas seria um modo, um estruturar mútuo e constantemente de assumir riscos no mundo no qual nós somos permanentemente mortais, não detemos esse controle final, então a gente não vai chegar muitas vezes a uma conclusão, a gente vai fazer o que é possível fazer no tempo que a gente tem para fazer, isso não significa que aquele resultado que a gente vai colocar ali, ele vai ser final, a gente tem que estar sempre questionando e sempre fazendo isso, e por exemplo, a Wikipédia está aí como uma prova de que isso deve ser constantemente feito, os artigos são constantemente editados, reeditados, repensados, uma pessoa entra e faz uma consideração, muda um determinado ponto, questiona uma determinada frase, e a gente vai produzindo esse conhecimento coletivo com vários saberes localizados, numa tentativa de dar um ponto de vista um pouco mais amplo sobre uma determinada questão. Então a objetividade a partir dessa perspectiva feminista, ela significa simplesmente saberes localizados, essa objetividade vai revelar assim como algo que desrespeita essa corporificação específica e particular, e não definitivamente como algo a respeito da fala, a visão que promete transcendência de todos os limites. Trata da localização limitada, do conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre sujeito e objeto. Desse modo, podemos nos tornar responsáveis pelo que aprendemos a ver. A gente tem que olhar para o que a gente está colocando e a gente tem que entender que nós mesmos estamos colocando os nossos conhecimentos a partir de um ponto de vista e a partir de determinados relações de poder também. Então a gente tem que ser muito crítico sobre quais relações de poder a gente está reproduzindo, sobre quais estruturas de conhecimento a gente está reproduzindo e se a gente quer fazer diferente, como fazer diferente. Num livro sobre a Wikipédia, três pesquisadoras vão enumerar alguns pontos que a gente precisa levar em consideração para transformar o Wikipédia, e acho que a gente pode usá-los para pensar, não trouxe todos, mas trouxe alguns que acho que podem ser usados para a gente pensar de forma geral os projetos WIC. Acho que a gente tem que concordar que o contexto é muito importante quando a gente está inserindo alguma informação nos projetos WIC. A gente tem que expandir a nossa compreensão do que é o conhecimento, o que é realmente o que a gente está chamando e considerando como conhecimento, repensar as políticas de notabilidade, garantir que as conversas sobre equidade e diversidade continuem se expandindo, não colocar um ponto final, uma pedra em cima de discussões, deixar que elas estejam sempre crescendo e produzindo novos resultados, falar sobre questões mesmo que elas sejam difíceis, fazer isso juntos e conversar sobre as coisas desconfortáveis juntos. Então, assim, nunca estará finalizado, a gente precisa sempre continuar ativo e discutindo. E para finalizar, não sei se fez muito sentido se eu consegui organizar a minha ideia do que eu trouxe aqui para a gente discutir hoje, então estou aberta para tirar dúvidas e a gente pensar sobre isso junto, eu convido vocês a acessarem o Reimaginando Wikidata pelas Margens, que é um projeto que está sendo encabeçado pela Erika Zellini, ele faz parte de um processo que está envolvendo a produção do Wikidata.com, da conferência Wikidata.com que vai ser realizada no final de outubro, e a gente convida todos vocês a entrarem nesse projeto e participarem com a gente discutindo sobre como a gente pode reimaginar o Wikidata pelas margens. Então, como que a gente pode despertar o debate sobre essas questões, fomentar laços, identificar problemas, elaborar estratégias coletivamente, que a gente vai no final tentar consolidar um documento que vai ser apresentado na conferência em outubro. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda. Antes da nossa roda de discussão, passo então a palavra ao Tiago Lubiana, pesquisador da Universidade de São Paulo, da USP, que falará agora sobre o Wikidata enquanto um banco de dados livres. Tiago, por favor. Muito obrigado, Marília, muito obrigado, pessoal, pelo convite. Bacana falar depois da Amanda, apresentação excelente agora, adianto que a apresentação não vai ser tão, vamos dizer, inspiradora e trazer tantos insights, eu vou fazer um pouco mais, falar um pouco mais da prática de alguém que está, não está editando e está usando o Wikidata, mas no dia a dia eu vou compartilhar aqui a tela, deixa eu ver se consigo. Tá. deixa eu ver agora. Beleza. Então, como eu já falei, obrigado pelo convite, obrigado pessoal por vir aqui hoje. O tema da minha palestra, eu não dei esse título, esse título foi dado a ela e eu achei o título muito bacana e a partir desse título eu fui pensando, hoje eu faço o meu doutorado com o Wikidata em modelagem de conceitos e não estou, não sou, assim, já dei aula no passado, mas eu não sou professor, não estou em sala de aula, então para mim é bem interessante trazer esse tema e pensar um pouco com vocês como que isso se relaciona com uma prática didática, com uma prática de educação. Eu não sei, isso com certeza choveu no molhado, mas eu não posso deixar de falar um pouco do que é o Wikidata em si, o Wikidata é uma base de dados, é um projeto Wikimedia que ela tem duas grandes funções e essas estrelas aí estão na tela representam uma das grandes funções do Wikidata que é conectar as diferentes línguas da Wikipédia, então a gente tem uma Wikipédia em português, uma em inglês, uma em espanhol, uma em russo, enfim, uma em chinês em várias línguas e nos tempos remotos as páginas que eram sobre os mesmos assuntos tinham essas ligações cruzadas para a pá e isso dava muito trabalho que você tem que conectar centenas de Wikipédia com outras centenas então criou-se o Wikidata com um dos objetivos de ter uma base centralizada no qual você representa os conceitos dessas páginas e você consegue mapear cada Wikipédia para um conceito único e fazer isso que em termos de software é mais fácil você gerenciar essa estrutura você tem menos arestas nessa rede digamos legal e além dessa parte técnica é uma parte técnica que vai ao lado de uma parte teórica mais interessante por causa dessa estrutura de representar conceitos o Wikidata é uma grande rede de conhecimento e agora eu já peço desculpas que alguns meus slides estão em inglês que é até por causa dessa clonidade que a Amanda estava falando grande parte das coisas que eu faço sobre Wikidata acabam sendo para o público que fala inglês então mistura inglês e português eu tentei traduzir onde deu mas algumas coisas não deu isso aqui é meio que anatomia de uma parte de um artigo do Wikidata de um item do Wikidata isso aqui é um item do Wikidata que representa um artigo científico então o Wikidata ele representa várias coisas representa pessoas representa lugares representa eventos representa até artigos científicos em si também aí você tem rótulos você tem identificadores únicos e eles estão associados uns com os outros os itens associados com outros por uma estrutura de rede navegável do Wikidata e tudo que você coloca lá você consegue botar referência e dizer de onde essa informação está vindo de onde você está tirando esse fato essa alegação que você está fazendo na base de dados e aí a segunda parte beleza o nome da palestra é Wikidata enquanto banco de dados livres então primeiro o que é Wikidata e agora o que são dados o que são dados quando a gente na biologia pelo menos fala em dados no geral a gente pensa não no tipo de dado que está no Wikidata a gente pensa num genoma humano completo que é um dado enorme no computador ou então os dados que um síncroton como o Sirius lá em Campinas coleta e armazena ou um banco de imagem que é coletado numa certa situação ou até os resultados de um formulário que são dados primários de pesquisa isso é um tipo de dados eu já adianto que esse é um tipo de dados que não entra no Wikidata então o Wikidata não é sobre isso pra mim é até engraçado que o Wikidata pra mim não é sobre dados ele é sobre informações e sobre conhecimento não sobre esses dados brutos então a gente pode pensar em dados como informação que são coisas sobre indivíduos que tem um ponto certo no tempo então o ano que o Raul Seixas nasceu a população de Luanda hoje são coisas que são vamos dizer informações sobre pontos específicos no tempo sobre indivíduos específicos e isso entra no Wikidata e também não só essa informação mas um conhecimento num sentido um pouco mais amplo como a velocidade da luz você não está falando de um indivíduo você está falando de um conceito é o ponto de ebulição da água então o Wikidata é sobre esses dois tipos de conhecimento de informações de dados e é sobre colocar esses dados que estão em vários formatos na internet nas nossas cabeças nos nossos produtos em uma forma que você consegue processar computacionalmente consegue integrar trocar e enfim construir coisas interessantes e aí um panorama que é legal ter para pensar na Wikidata como dados e que pauta muita coisa é esse panorama dos dados de 5 estrelas não sei se já ouviram falar desse termo de dados de 5 estrelas 5 star em inglês é 5 star linked open data que é uma esqueminha que foi proposto para a qualidade de dados na internet e como a gente troca esses dados como a gente intercambia dados e por dados realmente falando dos 3 tipos de dados tanto informações quanto conhecimento quanto os dados brutos em muitos casos a gente pode pensar a própria Wikipédia como uma base de dados a gente não pensa isso a gente geralmente pensa como uma enciclopédia mas o texto que está na Wikipédia existem inúmeros sistemas de inteligência artificial por exemplo que usam o texto da Wikipédia para como dado para processar e fazer descobrir quais palavras são mais usadas numa língua qualquer coisa a própria Wikipédia em si ela é um dado e é um dado livre e esse é todo um esquema de dados livres e qual que é a ideia do dado livre é que ele tem uma licença que permite reuso e isso já é uma coisa enorme já é enorme o Wikipédia permitir esse reuso é o tipo de coisa que você não consegue fazer muitas vezes com bem, com livros mas também não com artigos científicos e outras coisas então já temos esse sistema e aí da Wikipédia a gente passa vai melhorando a processabilidade em termos de computação em termos do que a gente consegue fazer com isso e a gente passa para dados tabulares dados em tabelas que é o que tem na maioria das bases de dados a primeira coisa que eu fiz em relação ao Wikidata na minha vida foi no Wikidata Lab que a gente estava editando os museus informações sobre os museus brasileiros e aí a gente pegou as informações da Museus BR agora talvez a informação me fale e alguém talvez tenha que me corrigir depois mas nessa base tinha um arquivo CSD, DSD que tinha as informações tabeladas lá dos museus brasileiros com a localidade a coordenada estava lá o que já é legal você consegue processar computacionalmente mas ainda ainda não está interligado ainda não é essa coisa super conectada que é o Wikidata o Wikidata a estrutura de armazenamento de informações no Wikidata o Wikidata com o banco de dados livres está no mais alto nível técnico possível para compartilhamento de dados de informações na web isso é muito bacana mesmo que não é só uma base de dados não é só uma wiki que é organizada não a equipe técnica do Wikidata é o estado da arte da coisa são poucas as bases de dados que são tão boas para se trabalhar em termos técnicos quanto o Wikidata isso é legal isso é bem bacana e é bem bacana que até para explicar sobre dados livres e sobre essa estrutura o Wikidata já começa a servir como uma ferramenta prática do dia a dia prática assim desse uso de dados e aí essa utilidade do Wikidata ela é ela é conhecida pela academia a gente vê tem muitos artigos sendo publicados dentro da academia sobre o Wikidata e aqui pegar acho que é interessante olhar para essa imagem agora depois da palestra da Amanda e ver onde que as pessoas estão escrevendo mais sobre o Wikidata e não só isso tem mais informações sobre o Wikidata que estão aí mas como esses dados são sobre o Wikidata e do Wikidata tem dois vieses tem tanto vieses de publicação quanto vieses de informação na base de dados e aí você vê que tem esse quadrado superior um quadrante do mapa onde está tudo concentrado mas temos aqui no sul global na América Latina é interessante notar mas pegando aqui o meu ponto de vista o meu ponto de vista é da área biomédica é o lugar onde eu meio que se situo formado em ciências biomédicas e o Wikidata vem sendo usado cada vez mais dentro da academia como uma ferramenta para a representação de conhecimento ontológico biomédico ontologias no sentido computacional são representantes no sentido filosófico é o que somos é onde estamos perspectivas sobre o que é a realidade mas no sentido computacional são essas representações formais da realidade representações de conhecimento de forma computável e o Wikidata por sua abertura por os N motivos N trunfos que ele tem acabou se tornando uma base que está tendo cada vez mais aderência na comunidade biomédica e isso também é o meu caso então eu vou contar um pouco para vocês de um trabalho que eu desenvolvi junto com João Vitor Cavalcante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a migração de uma base de dados biomédica para o Wikidata esse é um trabalho que está até com a data da apresentação aí eu vou apresentar esse final de semana no Congresso Internacional foi aprovado foi muito bacana e é um trabalho muito brasileiro e muito do Wikimovimento Brasil o João Vitor é aluno de graduação que eu conheci no Wikidata Lab do Covid-19 que teve ano passado e desde então a gente colaborou em um monte de projetos então isso é bem legal e aí eu vou contar esse trabalho que a gente fez junto e foi meio que só a gente mesmo assim não teve nenhum professor envolvido isso que também é super bacana a gente não precisou pedir autorização para ninguém a gente só foi lá e fez o projeto e o projeto ele é em torno dessa base de dados que é a Panglau Panglau é uma ilha não sei onde agora vou falar besteira se tu dá chutar onde é mas o PanglauDB é uma base de dados que tem informações sobre células e os genes que são característicos dessas células então eles tem lá uma tabela grandona nessa tabela tem muitas colunas mas as três que importam são a coluna de espécie que dita para quais espécies essa informação esse dado é válido MM significa mus musculos que é o nome científico de camundongo HS é o homo sapiens que aí já é mais conhecido da gente que é do ser humano mesmo tem uma coluna do símbolo oficial desse gene e uma coluna dizendo o tipo celular que esse gene é expresso talvez fique meio complicado mas tudo bem eu acho que dá para ir continuando mas isso aqui é uma essa estrutura o importante é meio que ver a estrutura essa estrutura aqui é uma estrutura de dados três estrelas está livre está tabelado mas ela não tem links ela não está conectada ela está meio crua ali quando a gente para colocar no Wikidata a gente tem as entidades do Wikidata uma entidade aqui que é do do neurônio colinés que se eu clicar aqui eu vou abrir o item vai ter um monte de informações sobre esse neurônio opa e por aí vai isso está dentro do sistema da web isso é muito bacana é muito bacana por estar dentro desse sistema web a gente consegue fazer coisas poderosas você não precisa ficar explicando o que significa ACHE você bota o link e qualquer um pode clicar e ir lá outra coisa você não tem um limite de linguagem os links são multilinguas então essa tripla que a gente chama da área de é uma tripla um sujeito um predicado e eles chamam de predicado mas enfim um sujeito uma propriedade um objeto nesse caso o Wikidata ela fica multilingua então isso é bem interessante em outros aspectos mas continuando como é que a gente fez na prática essa migração de informação dessa base de dados para o Wikidata são seis etapas eu vou passar por elas que a gente fez e mostrar e depois a gente conversa um pouco melhor sobre mas a primeira foi a base de dados não era nossa ela pertencia a outras pessoas que fizeram a base e o conteúdo todo no Wikidata ele é um conteúdo que está numa licença CC0 que é uma licença de domínio público super aberta qualquer um pode usar qualquer coisa do Wikidata para qualquer fim e não precisa nem citar de onde você tirou porque ali o que está ali está em domínio público o que é muito legal porque você não precisa ficar se preocupando se você está fazendo um uso se o uso está dentro da lei se alguém vai te processar ou não mas tem a dificuldade que as fontes que são importadas elas precisam estar compatíveis com o Wikidata então vamos dizer se você quiser importar uma base de dados até de uma universidade por exemplo vamos dizer se você é professor de uma universidade e você quer importar as informações que os alunos catalogaram sobre mamíferos do Espírito Santo você não pode fazer isso se você não tiver uma licença adequada então esses detalhes são importantes são chatos mas são bem resolvíveis é bem fácil de resolver depois que você se intera que eles existem como é que eles são enfim a gente conseguiu essa permissão mandou um e-mail para os doventores da base depois a gente escolheu só os campos que a gente integrar uma base de dados ela pode ter um monte de informação que está ali que foi catalogada para vários fins mas talvez nem todas essas informações sejam de interesse da comunidade no Wikidata por N motivos talvez não seja do seu interesse em colocar no Wikidata porque na das contas você está fazendo alguma coisa lá porque você tem esse interesse de alguma forma então a gente selecionou aqueles que a gente queria conectar e aí depois a gente teve que mapear então isso aqui é uma parte bem técnica de mapear as informações num banco de dados ao que a gente tem no Wikidata então no Wikidata a gente tinha tipo os celulares neutros então vamos dizer neurônio neurônio pode ser de qualquer espécie mas quando você fala de um marcador você vai falar do marcador de humano ou do marcador de camundão então você precisa associar o item que vai falar só daquela espéciezinha com o item do Wikidata que fala de todas as espécies e aí você associa com uma relação subclássica que já existia no Wikidata e além disso você pode ter que criar propriedades em alguns casos quando você quiser colocar esse conhecimento lá então você tem que propor uma propriedade nova pela comunidade no caso eu e o João a gente propôs a gente fez a proposta dessa propriedade nova para dizer quais tipos de celulares são marcados por quais genes isso foi aprovado pela comunidade e a gente conseguiu dar seguimento para o processo e isso continuou na parte de realmente fazer esse mapeamento a gente pegou essa base PanglauDB e lá no PanglauDB tinha uma entrada para B-Cells eu falo B-Cells porque era exatamente isso que estava lá era uma linha em inglês escrito B-Cells e a gente teve que fazer esse mapeamento do B-Cells nessa base para o item no Wikidata que representa o conceito de célula B e aí a célula B é B-Cell e a língua que for porque é um conceito não é mais uma coisa fechada numa língua então a gente faz esse mapeamento e criou as células para cada uma dessas os tipos específicos para cada um desses tipos gerais eu vi que a Estela fez uma pergunta aqui no chat e essa é a resposta sim, a gente botou uma referência para cada uma coisa para cada coisa do para cada entrada que a gente colocou no Wikidata a gente colocou uma referência de onde vinha que vinha do PanglauDB que essa era o lugar de retirada e essa era o URL o PanglauDB não tinha uma licença explícita eu mandei um e-mail para o criador da base e a resposta dele foi que ela está liberada para qualquer uso vocês podem fazer isso sim e continua então ficou um pouco um pouco numa área gris assim posso dizer mas eu tive a confiança que ia dar certo e que ninguém ia me processar por causa disso então deu para continuar enfim e aí o mas isso que já é o suficiente para dar uma proveniência mostrar e a gente fez isso usando um pacote em Python e fez esse monte de modificações e por que isso é legal ter essas informações seja biomédicas seja de qualquer área no Wikidata depois você consegue fazer umas buscas poderosas usando o sistema do Sparkle das buscas Sparkle no Wikidata então mais uma vez peço perdão pelos slides em inglês mas aqui o que a gente está vendo na esquerda é uma esqueminha dessa busca da direita na direita a gente tem o código em Sparkle que ele é um pouco mais complicado não para algumas pessoas aí né isso aí é é mais fácil que português mas na esquerda tem a simplificação desse código que está aí que é basicamente procurando os genes que marcam as células beta trancreáticas humanas e as doenças associadas a esses genes então quais doenças estão associadas as células que produzem insulina do pâncreas né esse link aqui é para essa busca se vocês quiserem rodar se tiverem interesse né e rodando essa busca no Wikidata dá várias respostas mas algumas respostas que tem por exemplo são que esses genes aqui estão associados tanto à obesidade quanto essas células beta pancreás faz sentido né a célula beta tem metabolismo lida com metabolismo de açúcar ela produz insulina e aí regula a quantidade de açúcar no sangue faz sentido o gene estar associado a essas células é obesidade e com certeza faz sentido esse gene estar associado a essas células é diabetes também mas aqui a gente tem uma outra seção que é menos esperada uma seção de uma célula que regula a glicose com a doença de Parkinson através do seu gene marcador e aí isso dá para começar a gerar perguntas a pensar sobre a criar hipóteses a criar modelos tudo isso a partir dessa infraestrutura de dados que o que data proporciona que deixa tudo muito bem conectado por isso que é um sistema cinco estrelas que eles chamam de cinco estrelas open data porque você consegue fazer esse tipo de interação super fácil e é o tipo de coisa que você consegue fazer com a busca Sparkle na internet que antes requereria alguns anos de expertise de ciência de dados deixa eu ver se tem mais coisas ah sim e o a gente colocou esses dados do Pamela o Db no equidata mas já tem um monte de dados que já estão sendo colocados no equidata de um monte de bases da área de biologia e das outras áreas também isso é interessante que você sai só dessa camada única de externo estamos lidando com bases de biologia no slide que só tem as de biologia são várias mas você vem do ponto de vista da história das leis do direito de tudo isso tudo está dentro do mesmo ecossistema que usa o mesmo sistema de busca isso isso tem um valor prático muito grande e tem um valor epistemológico muito grande também você está ali no mesmo sistema lidando com todos esses diferentes tipos de conhecimento então para caminhar para o fechamento uma coisa que eu queria puxar já que é o grupo afinal de contas de Wikimedia educação é que apesar de ser bem nicho a equidata é uma ponte educacional bacana para a web semântica a web semântica é essa área que trata de dados ligados cinco estrelas de ontologias e é uma área que ela é muito difícil de entender e aprender os materiais são muito escassos eu fui procurar algum material em português não tem quase não tem coisa de português sobre web semântica até materiais em inglês você geralmente tem que recorrer a tese de doutorado a trabalhos desse tipo então a Wikidata ela realmente quebra esse sistema de representação formal de conhecimento que é um sistema que vem na verdade de uma tradição de filosofia analítica bem grande e que entrou dentro do mundo da computação e que está bem deslocado das outras pessoas e coloca essas ferramentas dos formalismos da filosofia analítica da web semântica na mão de qualquer um que queira entrar e participar esse trabalho que eu descrevi agora eu fiz junto com o João Vitor dos Grandes Nortes a gente simplesmente fez a gente simplesmente quis fazer e fez não teve que pedir licença pra ninguém não teve que que passaram anos estudando alguma coisa não só com os tutoriais com as coisas que estavam ali da comunidade do Wikidata já deu pra produzir bastante coisa tem essa comunidade diversa que não tem nenhum outro sistema de organização de dados ano passado eu dei uma palestra do projeto Covid com o pessoal do Dublin Core que é uma referência mundial em termos de organização de dessauros e conteúdo de dessauros tesauros e conteúdos de biblioteconomia e o pessoal lá é muito bom mas é o pessoal todo mundo da área de biblioteconomia no Wikidata não você tem essa diversidade que ela é valiosa em si você tem as camadas web as camadas programáticas esse fator multilinguas é incrível é sensacional quem trabalha com programação a gente sempre que está trabalhando com programação está escrevendo em Python mas Python é em inglês está escrevendo em Lua mas Lua é em inglês e o Wikidata você está escrevendo bem o Sparkles é meio em inglês mas a estrutura mesmo da ontologia você está usando ali os identificadores com associações a múltiplas línguas isso é também revolucionário não tem nada que tenha chegue perto de fazer uma integração multilingua tão boa quanto o Wikidata e essa ligação com o Wikipedia que eu botei no início mas estou falando no final que é sensacional todo mundo conhece o Wikipedia todo mundo usa e já tem uma bagagem de estudos sobre o Wikipedia que podem ser transferidos que é muito interessante por fim eu queria mostrar que tem bastante gente no Brasil trabalhando com o Wikidata que a gente não se conhece as pessoas se conhecem às vezes mas não exatamente tem um pessoal na UF que eu descobri preparando essa apresentação tem um pessoal na UFES no Espírito Santo que trabalha com assim com a parte técnica mais técnica das ontologias que é excelente referência mundial tem um pessoal aqui no Rio na PUC do Rio de Janeiro tem um aqui claro o João a Érico o pessoal do Movimento Brasil que está fazendo também trabalhos excelentes enfim tem uma comunidade no Brasil muito bacana trabalhando com isso então a gente tem que aproveitar essa comunidade para realmente fomentar e usar esse espaço para colocar os projetos de pesquisa brasileiros no foco no destaque e fazer aqui mais um merchan do WikidataCon e dos WikidataLabs que são bem o WikidataCon é um evento que vai acontecer esse ano em parceria com o Wikimedia Deutschland que o pessoal está organizando e vai ter muita coisa bacana acontecendo e o WikidataLab em si que também vale muito a pena conhecer e aproveitar essa estrutura para a gente fazer mais coisas do Wikidata e com isso eu vou encerrando não sei se eu falei demais aqui mas eu espero que tenha dado para dar uma uma pincelada em algumas coisas acontecendo no universo Wikidata Academia que é interessante e eu estou ansioso para a conversa agora então obrigado aí pessoal muito obrigada Tiago mais uma vez muito obrigada aos dois Amanda e Tiago pelas excelentes apresentações contamos com a participação de vocês também nas nossas próximas oficinas Wikimedia em educação e aí e aí e aí